Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estarei com vocês na EJA 2 e hoje na disciplina de língua portuguesa, trabalhando reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Vamos lá? O que iremos debater nessa aula, professora? Reconhecer a função social dos diversos gêneros textuais, identificando, selecionando e analisando a circulação, produção, quem os produzem e a quem se destina. E aí vamos trabalhar os gêneros textuais, que a gente lida com ele no dia a dia, todos os dias estamos em contato direto, seja pela internet, seja no impresso, estamos em contato sempre com esses diversos tipos de gêneros textuais. A função social dos diversos gêneros textuais, e aí vamos compreender um pouco? Para compreender como determinado texto funciona na sociedade, é preciso entender de que forma ele deve ser produzido e utilizado, pois sempre a sua finalidade estará com foco em atingir um objetivo, seja ele para fins de instruções ou orientação. Veja só, você todo dia, você recebe algum tipo de instrução, algum tipo de informação, e você está emergido lá dentro desses textos, seja eles pequenininhos, médios ou mais longos. E aí vou te apresentar aqui como é o processo desses textos, para que você compreenda e saiba classificá-los. Os cinco principais tipos de textos, que a gente mais tem contato. E aí vem a narração, que faz com que você venha a expressar acontecimentos. A descrição, que faz relatar, descrever algo, alguém ou local. A dissertação, que é dissertar, argumentar ou convencer. A exposição, que é expor ou mostrar. E a injunção, que é prescrever ou orientar. Essa parte mesmo da injunção, que a gente recebe, que é a prescrição médica, as bulas de remédio que vêm com aquelas orientações. Então são materiais de texto que estão tendo contato no dia a dia, só que a gente não sabe classificá-los. Texto e suas funções. E aí eu trago uma imagem bem assim do nosso dia a dia, que hoje não tão mais, mas que já foi bastante presente na forma de impressão, que são os jornais. E aí que traz o quê? A notícia. E a função social dele? Qual é? Passar informações. Quantas informações são passadas no dia a dia no jornal impresso? Mas ele hoje também já está digitalizado. E aí a gente tem contato a essas informações que antes eram impressas, mas continuam sendo textos jornalísticos pela internet. Que a gente recebe lá no nosso WhatsApp, mas que a gente tem acesso também quando a gente vai buscar alguma notícia. E aí vem o outro tipo de texto, que é a receita, o manual de instrução, que a sua função social é orientar e ensinar. E aqui eu trago uma imagem para vocês de uma receita, que vocês podem ver a orientação de como fazer, desenvolver uma receita, o passo a passo. Então a função dele é justamente orientar e ensinar. E aí eu trago, quem não conhece um gibizinho? Aquela leitura gostosa, colorida, né? E aí eu trago um gibizinho da Mônica para que vocês entendam. Isso aqui é o gênero de histórias em quadrinhos. E a sua função social é entreter o leitor. E aí é esse tipo de texto que você olha, se diverte, né? Participa também porque às vezes interage, pede que você faça algum rabisco, que você faça alguma pintura. Também é um tipo de texto que é bem acessível no dia a dia. E aí outro também bastante comentado, que é a capa de revista. E aí na capa de revista eu trouxe esse gênero aqui, que é um gênero mais expositivo, de moda, né? Do dia a dia dos artistas, mas existem vários tipos de capa de revista, né? Mas essa em específico também, ela mostra, né? Qual é a característica da revista? A capa de revista tem a função social de seduzir o público. De fazer, trazer informação para o público que se destina. Ou seja, na hora que você busca uma revista, você vai procurar aquela revista que você se identifica. Se você quer uma revista mais de publicidade relacionada ao que está acontecendo no dia a dia dos artistas. Se é uma revista mais direcionada para informação, né? Do dia a dia, a questão do texto jornalístico também. Então, a revista em si, ela tem um público a que se destine. Então, você vai buscar de acordo com a sua característica de leitura. E aí, eu trago um desafio para vocês aqui. Super legal e interessante. E nesse desafio, traz qual o tipo dessa publicação? Essa imagem para vocês aqui, diante de todos os outros gêneros que eu apresentei para vocês agora. Qual é a característica dessa publicação aí? E aí, vocês vão responder no caderninho de vocês, fazendo essa anotação da forma que está aqui, colocando a data que você está assistindo aqui à aula e fazer a resposta desse desafio. No número 1, qual o tipo dessa publicação? No número 2, qual a imagem principal desse texto? E aí, você vai analisar essa imagem e vai buscar qual é a imagem que está mais se apresentando para você, nessa imagem aqui, dessa capa de revista. No 3, qual a informação central? O que é que essa capa traz de informação central, principal para você? Então, faça esse desafio aqui e você vai estar completando o seu processo de aprendizagem aqui. Grata por sua participação e até a próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho